No caso de oitiva de testemunhas por cartigo precatória, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, torna-se desnecessária a intimação da defesa com relação à data da audiência no juízo deprecado, se houve a sua intimação da expedição da precatória. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Sume 273, STJ, intimada à defesa da expedição da cartigo precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado.